Olá campeões, dia de chuva é tempo bom para a marca que é consagrada como off-road, Jeep. Portanto, nós estamos um dia chuvoso para conhecer os novos lançamentos da Jeep no Brasil, Commander e Compass, um 4x4 ideal para fazer um off-road pesado ou também acelerar no asfalto. Bem meus campeões, hoje acelerando, fazendo o teste dos novos Jeeps Commander e Compass, que recebe a nova motorização Unicane 2.0 turbo, 272 cavalos de potência. Estamos aqui pelas estradas de Punta de Leste, no Uruguai. Já fizemos um off-road, não tão forte, mas light. Nós já andamos no fora de estrada e agora estamos aqui na Ruta 12, Ruta de Leste. Novo motorização, motor forte para bom desempenho, para quem busca desempenho. É o mesmo motor, para vocês terem uma ideia, da Rampage RT. Então, turbo, gasolina, 272 cavalos de potência, 40 kg de torque. Uma aceleração interessante. Um câmbio automático de nove velocidades. E se a gente reduzir aqui no pé do chifre ao volante? Reduzir, dar uma tocada forte. Já está a 110 km por hora. Então, é um motor gostoso de se dirigir. E o comportamento do Paul Bundler, que nós estamos agora ao volante, bem neutro. A Jeep trabalhou muito em uma nova suspensão. Com novos amortecedores, novas molas. Com uma suspensão bem ajustada. Ao mesmo tempo confortável, mas também bem firme. Bem firme. Suspensão interessante, viu? É isso que estamos falando. Um Jeep com capacidade de sete lugares. Um SUV considerado grande. Um pouco do que é o novo Jeep Commander 2025, meus campeões. E do Commander, a gente também chega no Compass. E também, debaixo deste capô, tem o novo motor Hurricane 2.0 Turbo. 272 cavalos de potência. Portanto, os dois, tanto o Commander como o Compass, pulsa forte debaixo do capô motor Turbo. E aí, junto com o que a gente falou no test drive de suspensão, uma nova suspensão. Molas, amortecedores novos, que dão um equilíbrio mais neutro ao carro. Uma segurança, conforto, mas ao mesmo tempo uma dirigibilidade super interessante. Visual basicamente mesmo. Mas, olhem só. A Jeep está ampliando a garantia para cinco anos. Cinco anos de garantia. E começa com este modelo aqui, ó. O Compass. Cinco anos de garantia. Além do que, a Jeep também está investindo muito. Atendimento 24 horas, né? Serviço 24 horas. Querem mais? Blindagem. Hoje, a insegurança em nossas ruas está aumentando. Portanto, blindagem com garantia de fábrica para os modelos Jeep. A Jeep que tem, aqui no Brasil, o DNA que começou com Renegade, Compass e Commander acelerando forte para cada vez mais se consolidar ainda mais no segmento dos SUVs. Mas SUVs com uma pegada off-road. SUVs com DNA de 4x4. E ampliando um pouco mais as informações sobre os novos Jeeps Compass e Commander 2025, é importante destacar as tecnologias de condução semi-autônomas. Um pacote bem interessante presente em várias versões dos dois modelos. Por exemplo, tem o assistente ativo de direção, o centralizador de faixa, o piloto automático adaptativo com stop-goal, a comutação automática dos faróis, detector de fadiga do motorista, aviso de mudança de faixa, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, reconhecimento de placas de trânsito, monitoramento de pontos cegos, detecção de tráfego cruzado do traseiro e também o parque assiste. Lembrando que são 7 airbags, então um pacote tecnológico bem interessante. E também lembrando que desde 2015 a Jeep é a marca que mais vende SUVs no Brasil. A nova linha Compass 2025 tem 7 versões, iniciando com a versão Sport, por valores na faixa dos R$ 179 mil. Passando pela versão Limited, diesel, que baixou R$ 20 mil do seu preço. Agora está na faixa dos R$ 249 mil. E também as duas novas versões de motor Unicane, estas de potência de 272 cv que a gente tem comentado. Já no Commander, ele chega agora a 2025 com 6 versões, iniciando pela Longitude que tem a opção para 7 lugares e as duas novas versões de motor Unicane de 272 cv. Pois, meus campeões, continuamos falando das atrações Jeep. Mas quando você compra um carro, você fica preocupado também em saber de pós-venda, né? Como é que funciona o atendimento, se der probleminha de oficina, se não der, como é que é a garantia? Vamos falar com universitários. Quem entende do assunto? Dersid Gomes, tudo bem, meu campeão? Beleza, Belezalinho, prazer estar contigo. Bom viro novamente. Dersid, vocês agora ampliando garantia, falando de assistência 24 horas, falando de blindagem, fala um pouco pra gente. Bastante novidade, né? Muito, hein? A gente aproveitou agora com a linha 2025 de Compass e Commander para trazer essas novidades aqui para os nossos clientes. Lembrando que no caso da garantia 5 anos, a partir de agora toda a linha Jeep nacional conta com essa cobertura de 5 anos no Brasil inteiro, nas nossas quase 250 concessionárias no Brasil. Deixa eu ver se eu entendi também. Quem tem um Jeep 2022, 2023, pode ampliar também essa garantia? Como é que é? Olha, essa é uma exclusividade que a gente trouxe também, né? Permitindo aquele cliente que comprou desde o Compass Model Year 22, que foi aquele no momento da mudança, lá no meio de 2021, que já estaria para vencer a garantia dele. Agora, a gente vai postergar por mais 2 anos a garantia. E assim com os carros 2022, 2023, então, ou seja, todos os carros anteriores, Model Year 22, mas anteriores agora ao 25, vão passar a ter 2 anos de cobertura também adicionais. Interessante, interessante. Falar interessante, vocês também têm uma assistência 24 horas. Como é que funciona isso para o cliente ter um probleminha aí? Eu vou aproveitar da tua pergunta, vou até voltar para falar da garantia. No caso da garantia, a gente usa um termo em inglês, que é o bumper to bumper, do para-choque a para-choque. Então, tem que ficar claro isso para os clientes, que eles não estamos dando 2 anos com algumas restrições. Não, é a mesma garantia que tinha com 3, passa a contar com 5 anos. Por exemplo, multimídia, 5 anos de garantia. E junto com esse pacote da garantia de 5 anos, a assistência, o Jeep Privileged Service, assistência 24 horas, também contando com 5 anos à disposição gratuita para o cliente. Nenhuma outra marca oferece isso no mercado, 5 anos de assistência 24 horas gratuita.